e fala meus amigos aqui do canal museu raridade e dumismática e a moeda em questão de hoje pessoal essa moedinha de 200 réis do ano 1856 uma moedinha aí já é aproximado dos 200 anos né 167 anos por aí é uma moedinha bem antiga né e quero tá mostrando para vocês os seus valores né é como eu sempre falo pessoal as moedas aqui nesse catálogo que eu apresento eu passo informações para vocês ela se divide em três estágios de conservação no caso dessa moeda é de 1856 e ela chega aí no valor de 175 reais ela pode chegar nesse valor né o valor dela pessoal de 45 reais a 175 reais é isso mesmo é uma moedinha bem minúscula uma moedinha pequena né porém ela tem um valor aí bem agregado né e está bem conservada também pelo seu e pelo seu ano de cunhagem pelo seu cento e sessenta e poucos anos é uma moeda que tá bem conservada ainda beleza pessoal e eu quero tá mostrando para vocês aqui no catálogo seus valores valores né e você bem breve aqui o terceiro sistema monetário né segundo tipo 1853 a 1867 a coroa de espinhos vamos ver aqui os valores 200 reais e os valores 200 réis prata o peso dela é 2,55 grama ela é uma prata tem o 917 20 milímetros de diâmetro aqui pessoal logo abaixo tem o ano de cunhagem 1853 1853 que é a moeda em questão e logo aqui os seus valores e se eu abrir aqui para pegar todo direitinho então pessoal tá aqui 45 reais né como vocês podem ver aqui 45 reais 45 reais mbc 90 reais soberba e 175 reais está de conservação fc beleza pessoal então voltando aqui novamente nessa linda moeda e vocês podem ver aí é muito linda caso você encontre uma moeda dessa pessoal aí guardada com seus pais ou avós se informe direitinho e você pode estar vendendo né caso não queira colecionar né caso você não queira colecionar não tem interesse de colecionar é comercialize venda essas moedas não jogue fora não né porque talvez o que que acontece ontem mesmo lá na loja chegou o cliente falando aqui não sei quem tinha jogado as o dinheiro antigo dos seus seus pais seus avós fora e vai que tem alguma coisa interessante né e você pode estar ganhando um bom dinheiro pessoa vê essas atividades muita gente não dá aligância para isso joga tudo fora né pessoal então é isso aí espero que vocês tenham entendido em questão dos valores né muito obrigado por ter assistido esse vídeo essas informações até o final que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo pela dança 2 e nós já